Fala galera, aqui é o Mark do canal MacLandia, mais uma vez com vocês, sejam bem-vindos às gameplays do canal E hoje galera, vamos trazer aí a Kayle na rota superior Runas na tela aí pra vocês galera, enquanto isso eu já vou pedindo um gostei Opa, volta aqui Kayle, volta, 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 pega sentinela, vamos lá Opa, já tá rolando invades ali ó, momentos tensos aqui na nossa selva Macetar o nosso Warwick, aqui é uma tonelada, quero agradecer a galera que tá participando aí na gravação comigo Um grande abraço aí, e se quiser participar também galera, coloca a hashtag no vídeo Quero participar e manda o seu nick no League of Legends Dizer que eu tô sempre chamando a galera pra ajudar aí nas gravações, fazer parte da nossa família Vamos estreitar nossos laços, beleza? Gente, vamos falar aí um pouquinho sobre a Kayle, vocês já viram as runas, a gente tá trazendo Cleptomancia Tá muito bom pra ela gente, ajuda ela a itemizar muito Ela é uma campeã muito forte com itens galera, então por que não acelerar um pouquinho a vida dela Pra não trazer alguns itens aí, vamos colocar aqui o Anel de Dora no último slot Vamos deixar a pote aqui, lembrando que a gente conseguiu roubar algumas coisas aí Vai ajudar a gente bastante A habilidade que a gente sai primeiro é a nossa habilidade E galera Opa, vamos mudar, opa, já roubamos 5 ali ó A nossa habilidade E chama-se Fúria Íntegra, né? Isso Ela transforma nossos ataques em ataques à distância com dano em área É muito boa, é muito forte E a gente maximiza primeiro pra gente ter cooldown, pra gente ter dano adicional ali A gente vai conseguir tacar o terror no Trindão aí com ela Mas a gente tem que tomar cuidado com o caçador Opa, já, já, ó, mais 5 Já dando uns tapas na cara dele Vamos caetando os minions aqui pra gente não perder vida, né? Lembrando que a nossa Kayle não é uma campeã com muita vida, infelizmente Opa! Bom, pegamos nível 2 galera, a gente comprou aqui acerto de contas É uma habilidade target, ó, belezinha Vamos só punir nele aqui, ó, dando uns golpezinhos Ela dá lentidão galera, e causa um dano razoável aí E ajuda a gente a combar bastante Você acerta o quê? Depois você usa o E aí E você vai fazendo a diferença Nós pegamos 8 de farm, ele pegou 7, ó, tá bom, tá bom ainda, né? A gente pegou 5 de ouro ali duas vezes Não foi um dos melhores loots que a gente já viu aí na Cleptomância Mas não deixa de ser aí uma coisinha legal pra gente ter nossos personagens Aí pegamos esse minion E a gente vai fazendo o zone aqui Ele não tá afim de apanhar de graça Então a gente vai fazendo a festa aqui Vamos farmando super tranquilo É uma outra maneira de obter grana, né galera? Pegamos nível 3, vamos jogar aqui o Ezinho Vamos dar auto-attack, pá Aqui, ó, ó E roubou, rolou vários furtos ali Pra gente perder uma catapulta, né galera? A gente acabou se empolgando na troca de dano ali Nossa habilidade W, galera É a bênção, né? É bênção divina Ela cura, galera, dá um bônus de velocidade de movimento aí Eu acho uma habilidade bem legal e ajuda bastante Nossa aqui é a Dart Chase, né? E você pode utilizar nos aliados também Garantir nenhum sustento e uma sobrevivência em situações críticas de combate Bom, vamos ver aqui o nosso loot Enquanto isso, a gente já tá nível 4 Tem uma sentinela que a gente pegou Vamos colocar aqui no rio, vai que o caçador aparece, né? Quem que é o caçador lá? É um Lecim, galera Eu tô vacilando aqui com essa rota pressionada Ó, roubadinha Roubadinha marota Mais uns tapas aqui só pra ficar de dinheiro Pronto Galera, a rota tá super tranquila, né? Campeões melee vão sofrer demais contra a Kayle Ainda mais uma Kayle que rouba itens, né? Eventualmente ele pode tentar uma jogada ou outra Só que aí a gente vai tá preparado A gente vai ter um monte de item pra gente tá utilizando Vamos fazer o seguinte, ó Se eu vender, cada uma é 65 Então, dá de 40 a 110 Se der mais que 130, deu bom Deu 50 Deu 140, tá bom Os saquinhos de ouro aí acabaram dando bom aí pra gente Não é interessante pressionar essa rota aqui agora, galera Opa, perdemos o farm Perdemos o farm Eu quero dar uns tapas nele Outro ainda tem a fúria, né? Que ajuda ele a recuperar a vida aí Então acaba sendo uma ferramenta bem interessante aí pra esse personagem E olha o All-In Vamos curar aqui a gente Vamos caetando Vamos dando auto-ataques aqui nele Ele já desistiu, né? A catapulta, galera Fez a diferença nessa troca de dano Catapulta fez a diferença Vamos utilizar aqui nosso biscoito Vamos botar Vamos usar a cura E pronto aí, ó Aí, Trindão Nós já estamos bons já, cara Pode vir trocar com a gente Vamos lá, vamos farmar Warwick até preparou um gank aqui Mas o Trindão não tá conseguindo passar do meio da rota Então não ia dar muito certo, não Não ia dar muito bom Vamos bater um pouquinho na torre Vamos botar um pouquinho na torre Ele já saiu Vamos cuidar do Kulesin Não tenho visão dele Não sei por onde ele anda Nossa, o dano na torre É bem pouquinho, né, galera? Mas a gente já vai machucando a estrutura Olha o TP TPzinho maroto Talvez ele venha agora Pra tentar punir a gente, né? Por toda a nossa agressão Nossos ataques à distância Vamos colocar a sentinela Vamos colocar a sentinela Senhores E acho que daqui a pouco a gente vai pra base E volta a pé Vamos pressionar essa onda aqui Roubou mais uma coisinha Essa aqui de ouro aí, ó Se sentinha de gold na bag Já compensa aquela catapulta Que a gente não pegou Gente, é muito bom É muito forte É muito divertido Pra quem tá com a Kayle, tá? Se você estivesse no lugar do Trindon ali Com certeza você estaria elogiando A mãe do Mark aí E galera, por favor, gente Deixa o gostei aí Vamos compartilhar esse vídeo aí Vamos levar a informação pra galera Vocês fazem essa runa? Já tinham feito? Vocês acharam legal a ideia? Dá um feedback aí de vocês, gente Ó, vamos aqui Eu quero pegar essa aqui Ah, não peguei Agora tem ult, galera Então vamos lá Vamos causar Ah É sempre onda de catapulta, né? Sempre onda de catapulta As catapultas causando aí na nossa vida Mais saquinho de ouro Pegamos oitentinha aí, galera Olha só que monstro Ah Tem biscoito Vamos comer biscoito Toma, cara Isso aqui é por você maltratar a Ashe, tá? Pronto, apanha aqui, ó Pronto, aí Bom, toma 41 de farm Ele tá com... Tá com 22, né? Então não tá tão bom pra ele, não É, deu a deixar ele crescer um pouco Vai pegar o nível 6 E a gente tem que tomar cuidado, gente Porque ele é dois campeões Com defesa de dano Olha o Yas Complica bastante na rota do meio Vai tentando se reposicionar E morreu Morreu Vamos assistir a morte dele aqui Em câmera lenta Quase sobreviveu Quase A gente ia ter, sei lá, né? De repente podia ter tentado Dar aí um TP ali Quem sabe Pelo menos não assusta os caras, né? Acabou que não foi bonito, senão Bom, vamos fazer o seguinte, galera O Trinda vai dar uma pressionada no top Ele já pegou 6 Então eu vou dar uma passadinha no bot Aqui, eu acho Deixa eu ver se eu dou uma passada no bot A Jinx tá lá Vou dar uma passadinha no bot E aí depois eu dou um TPzinho lá no top Pra gente dar uma compensada nessa play Vamos ver se o Trinda vai começar a surrar a nossa torre E o bot agora vai pra base Faltou um pouco de sinergia aqui Talvez um pouco de comunicação Mas vamos aparecer lá no bot Vamos aparecer Só vamos aparecer só E vamos gastar nosso TP aí Se eu soubesse que eles iam base Eu não teria vindo, né? Mas tudo bem Eu sempre faço isso quando eu pego 6, né? Bom, nós defendemos a torre aí Nos sentinelas defensoras de torre O Trindamere tá sumido Ó, agora o Trindamere foi lá no meio Vai estragando a vida aí Do nosso mid laner Três caras no meio ali Com o apoio do Trinda Acabou que deu tudo errado, galera Minha rotação foi ruim O Trindamere abandonou aqui E ele tá virando a mid laner lá Tá causando Bom, o abate da equipe Tá nas mãos aí da Morgana Já tá um pouquinho de vantagem Mas a gente tem que tomar cuidado As chances deles rotacionarem E vir me pegar aqui Com a situação complicada São muito grandes, galera Então não vamos subestimar Estamos sem visão Não temos informação aí Dos nossos oponentes Tem que ficar de olho O mid laner tem que aparecer lá, galera Enquanto ele não aparecer lá Não vou enfiar meu cabeção aqui Pra se expor demais Até porque a gente tá sem sentinela Ó, o Olesim fez o Aronguejo Então, possivelmente Ele deve estar nesse quadrante aqui Da selva E o Trindamere agora já tem sete Né, gente Já tem sete Tem duas adagas Apesar de não estar muito bem itemizado Ele já pode brincar um pouco Já A ultimate dele dura cinco segundos A minha dura dois Então tem que tomar cuidado Opa Ó, ó lá Ó lá Ó lá Causando Isso aqui é de ouro Pum Cinquentinha Ah, eu não tô com sorte, galera Não tô com sorte agora Mas eu vou comer o biscoito Vamos farmando aqui o que dá O Trindamere Tem, tem, tem partida, senhores Que vocês vão ver Vocês vão dar muita sorte Com Com o que vem aí Na Cleptomance A minha sorte tá meio limitada Aqui nessa partida Ó Mas Pelo menos tá dando pra farmar Aí de maneira bem tranquila, galera Deixa eu colocar a sentinela aqui Vamos guardar a sentinela Que a gente obteve Eu até falei aí pros senhores Que era legal a gente botar Os espaços, né Nos primeiros ali Porque vai que vem um consumível aí Numa hora cruz Ó, biscoitinho É divertido isso Porque você bate nos outros E ganha comida Né, então É a maneira aí de você tá De recompensar Os nossos personagens Bom O E tá disponível de novo Vamos ver se o Trindas Entra no alcance Beleza, mais um Robin Ó Tem que kaitar, galera Tem que kaitar Perdeu metade da vida Vamos comer o outro biscoito E vamos Vamos tentando se manter Com o HP bem alto É uma coisa, gente, né A reserva de mana daqui É fantástica É muito Olha o Lessin O Lessin vem na cobertura Possivelmente ele vai fazer O disparo aqui Ó Passinho pro lado Será que vai rolar um divezinho? Não sei se não vai rolar o divezinho Será que em de ouro? Cenzinho Agora mereceu, né Mereceu Eu ganho aquele dinheirinho extra ali Porque ter se suportado Aí eu ganho aqui do Lessin Ganho aqui do Lessin muito forte Causa toneladas de dano E agora ele vai colocar pressão Não sei quanto tempo o Lessin Vai ficar na rota Vamos ficar aqui na paz Vamos ficar farmando aqui Ó Tem mais um roubo Olha só, gente Que providencial, gente Muito bom aí O Lessin agora veio na cobertura Desculpa O Warwick veio aqui Ele é um excelente gank, galera O Lessin tava, né Lessin mata Ele morreu O Lessin mateiro morreu Ele tava ali Esperando só a gente avançar um pouquinho Pra dar uns tapas aí na nossa Kay Ó Até emocionei Que foi um momento de muita tensão Aqui na rota superior É emocionante, galera E Ó, a gente levou uma torre, cara Levamos uma torre E a gente vai surrar essa torre Que eu até não pudei mais Vamos surrar aqui Esse aqui dá alcance Ó, sentinelinha marota aqui Que a gente pegou de brinde da galera Agora a gente tem que kaitar aqui, galera Infelizmente não vai dar pra levar nesse push Ih, ó Ih, ó A torre até marcou a gente Mas acabou que não levou Ó, vamos continuar batendo É um over, tá? Que a gente tá fazendo Eu tô meio preocupado aqui, ó O Trindão pode vir aqui a qualquer momento Já utilizamos a cor aqui Vamos sair rasgando a milhão E vamos dar uma itemizada, galera Vamos dar uma itemizada Vamos aproveitar todo esse dinheiro aí, ó 2k e 300 na bag Com uma assistência aos 12 minutos É muito monstro, galera Recomendadíssima E super aprovada aí As runas da Kleptomancy Ó, já vamos sair aqui Com uma Ionianazinha marota Deixa o biscoito na bag E vambora Vamos lá causar na vida desse Trinda Vamos deixar os itens aqui embaixo, né Porque os itens que a gente coletava Vem aqui na parte superior E vamos lá, gente Ó, geramos 480 de ouro E 10 itens consumíveis A troca de que não custou nada, galera Então é uma runa bem funcional É uma runa bem eficiente Relembrando que a gente tem Tempestade crescente também E tem celeridade, né Nosso move speed já tá legal Já comba aí com tudo Quando a gente utilizar o W Também ganha um pequeno burst Velocidade de movimento Então acho que tá Um personagem bem combado Tá bem feitinho Ó Ó Mio aqui O Trinda tá descendo, time Trinda está descendo Não vou dar o follow up, né, galera Até tem o teleporte ali Mas já tombaram o Warwick Bom, ele vai descer lá Fazer uma tentativa De conseguir um abate Em cima da Vennie E a gente vai levar A torre dele aqui, ó Só complicado A Vennie acabou Não vindo A linda ultimate Por parte da Morgana Vou dar um TP lá Ih, ó, galera Não vou concretizar o TP Só abri o teleporte Achei que ia dar ali Um tempinho a mais Acabou que Não ia compensar Eu só ia me matar Então vamos continuar Colocando pressão aqui Na rota superior De repente, às vezes Você até gera desengage Quando você ameaça o teleporte, né Também Acho que era uma opção aí Se a gente conseguisse Seria bem legal Nosso ataque speed Acho que já tá legal, tá, galera A perdição de lixo Vai ajudar a gente A gente causar muito dano Na torre Então vamos punindo aqui As torres dos oponentes O IAS tá conseguindo trabalhar Ali a mid lane também Então eles tão Concentrando muita força Numa torre Na rota inferior Ali Acho que Não é muito válido, tá, galera Vou aproveitar aqui Mesmo que eu perca a farm Vou atacar a torre Freneticamente aqui Conseguiram mais alguns abates Calaram um pouquinho no placar E, ó O Trindão Apareceu aqui A troca de dano Tá bem favorável Pra gente Graças aos nossos ataques A distância O Trindamere Não sei se foi pra base Mas eu tenho que tomar cuidado O Lessin Pode representar Muito perigo pra gente A gente farma aqui Com uma grande facilidade E tem saquinho de ouro Mais um saquinho de ouro Deu pra levar a torre Deu pra levar a torre Tranquilo O Trindamere Que não trocava E a gente tá conseguindo Trabalhar bem o split Aqui, ó E o que a gente faz agora Eu vou ver aqui Se o azul tá aqui, ó Se tiver Vai ser fantástico Vai ser muito bom Tirar esse recurso Da mão deles aqui, ó Vou até tancar um pouquinho Não tem problema Ó, gente A rotação deles Foi muito Na rota inferior Mobilizaram muitos recursos Muita coisa ali Pra tentar trabalhar Em cima do botlane Até conseguiram ali Alguns abates Mas acho que não foi Uma das decisões aí Mais acertadas Dos nossos oponentes aí Já que eles acabaram Perdendo grandes torres aí Olha o Ryze Aqui, ó Vou dar de cara com ele O Rake fica com abate Tranquilo, tá? A gente ainda não conseguiu Conquistar nenhum abate Na partida Mas o time tá indo bem Aí a gente tá conseguindo Escalar muito bem A gente nem precisa de abate, galera Tamo rico aqui, ó É dinheiro pra tudo quanto é lado O que que é isso? São 15 minutos de jogo A gente tá aí com um grande item Já, já tem bota fechada Vamos lá Olha só Botlane ali Complicado, hein, gente Complicado, complicado Vou tentar chegar aqui Com o pinstor Quem sabe eu não consigo participar Dar uma forcinha pra galera Ah, o que é isso? Aquele último disparo Custou a minha vida Sede, sede, sede Não treino ali no melhor momento Mas tá bom Primeiro abate Primeira morte Nossa aí Vamos lá, galera TP Queremos sangue, morte e vingança Queremos treta Vamos curar o Yasu Vamos curar o Yasu Ih, gente Tá um monstrão Vamos curar todo mundo Olha o Rick Passou 500 por hora Ih, eu não sei Por que que eu não tenho nele Foi troll, galera Foi troll isso Vamos dar uns tapas no Trinda Ó, foi Desculpa Desculpa aí Eu podia ter salvado O seu couro aqui, cara Vamos trabalhando a pressão, gente Vamos trabalhando o jogo aqui Vamos curar a Morgana Trabalha a pressão Olha só Nossa Os caras são muito violentos O povo O povo full violência total Suprema do mal Gente, muito troll Só reporta aqui Fica segurando o tipo natal Gente, ó Eu falo pra vocês Eu prometo pra vocês Eu apertei a ult na Morgana Mas não saiu, galera Não deu tempo E olha o Lessin Seguindo a cobertura aqui O Lessin Lessin que treta O Lessin vem plantando uma horde Após a outra Aí, ó O Lessin Lessin do Pistola Tinha sentinela ali Pra ele voltar, né Ele não sei exatamente Qual era o objetivo dele fazer a play Mas o Warwick tá trabalhando lá O Aralto Vamos tentar segurar aqui Vamos torcer pra vir alguém Porque sozinho A gente não segura esse Warwick Que tá tentando se suicidar aqui E quem tenta se suicidar Geralmente consegue Opa Olha o puxão do Trash Pegou Chegou Chegou a Cavalaria Olha sim Tá bom, gente Saímos aqui com um pelo de vida O time jogou demais Jogou demais Parabéns, aí Parabéns O Tiradink O Tiradink O Tiradink O Tiradink O Tiradink O Tiradink A Divina A Divina me avisou aqui, galera Desespero total, né Não quero piorar meu KDA Já não tá aquelas coisas, né Bom Dente de Nashor agora, galera Vamos avançar aqui na itemização Vamos trazer aí Um pouquinho de tempo de recarga E vamos lá Gente, segura Nossa Kay Tá monstão Gente, o time jogou demais Agora, fantástico O teammate também entrou Na hora Bem legal O Lessin, gente Já sabe que o jogo Não tá bom pra ele Ou ele realmente É muito confiante E acredita no potencial Do personagem Não sei exatamente O que é que ele pensa Mas nós sabemos aí Que ele tá full pistola Vamos fazer na selva aqui O Rick tá meio ocupado ali Nem sei Eu nem sei onde foi O Aronguejo, galera Ah não O Aronguejo O Aralto, né O Aralto ainda tá disponível Tá na bag Perdemos um bocado de vida aqui Vamos trabalhar agora Eu vou com a Morgana Vou com a Morgana Vou com a Morgana Teleporte ainda tem um tempo E a Morgana Morgana full pistola Dos pistolations Máximos supremos É com a Move Speed Boa, 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 boa Vou até pegar aqui Da galera Será que eles vão ficar bravos? Vamos pegar o vermelhinho Aqui, ó Kale Com regeneração de vida extra Lentidão nos ataques Dano adicional Segura essa mulher Bom disparo Bom disparo da Morgana Gente A defesa deles É bem pesada, viu Então a gente não pode vacilar Vamos Vamos colocar A sentinela aqui Quanto mais visão a gente puder ter É melhor Acho que nesse alcance aí Eles não pegam A sentinela Vamos ficar aqui Agora a gente dança A gente dança Vamos esperar os oponentes Tá, tá, tá Ó, a rota do meio Vai puxar A gente tem ali O Yasuo Tá trabalhando a selva Junto com o Warwick Realmente é preocupante, tá A gente tá trabalhando Em desvantagem numérica A gente precisa Trabalhar aí o top Precisa trabalhar o bot Eu vou ter meu TPzinho E olha a Vene A Vene Acho que agora Conseguiu se matar Vamos ajudar a Morgana Corre, Morgana Corre, Morgana Corre, 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 corre Tá todo mundo aqui Tá todo mundo aqui Tá todo mundo aqui Cuidado, cuidado Cuidado E galera É uma win Nossa Se tivesse mais um gomo Na corrente do trash Meu Ligou O modo Supremo Da morte suicida Aí, ó Nossa O pessoal Tá jogando muito aqui Não Sai fora 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 Nossa Segura esse suporte Segura esse suporte Segura Segura esse suporte Olha lá A Jinx falou assim Não Eu vou levar Eu vou levar essa mulher Eu vou levar nada Olha isso Tá sobrando um tomo amplificador Aqui galera O que esse tomo tá fazendo aqui O próximo passo agora Era trazer a furia de guinço Mas a gente vai trazer aqui O cetro relay De agora a gente traz a guinço Aqui com duas adagas Atacando a velocidade da luz Mais um pouquinho É a velocidade da luz E mais 5% Bom, vamos lá A gente jogou Tá dando muito bom Aqui a gente saiu várias vezes Praticamente sem vida Olha a maestria 3 do Matheus Eu vou ficar com a Morgana Morgana solo A Jinx Jinx com 7 abates Vocês acham Tá pensando o que? Vamos lá Colocar pressão Ih, morreu a Rick Galera, morreu a Rick Olha a vida do inibidor Hum, tá recuperando Calma, tem que ter calma Tem que ter calma, Yasu Tem que ter calma Tem que ter calma Vamos trabalhar aí A pressão do nosso Baron Vamos botar eles pra dentro da base Redençãozinha marota Causou ali um daninho legal Ó, cuidado Cuidado Eu sou mais precavido Nessas situações aqui, galera Ó, vamos ajudar aqui o Yasu Com aquela curinha marota Vamos bater aqui, ó Vamos bater aqui Tem muito o que fazer Ó Ó, o Lessin pegou a gente Eu vou me afastar Vamos dar Segura essa Segura essa Morgana Segura a Vayne Segura todo mundo Segura a equipe Tá tudo duro muito bom Matou todo mundo Todo mundo morreu Acabou Bom, é isso aí, galera Nossa gameplay vai ficando por aqui Espero que vocês testem Vocês vejam o potencial dessa aqui Vocês vejam como ela foi dominante ali Ela não perdoou na rota O Trindamer não conseguiu jogar, galera Olha, definitivamente fica muito bom, tá É... A gente causa toneladas de dano Itemizando uma velocidade incrível E ó, é auto-stapa na galera Vamos até utilizar a nossa ótica Vamos ficar com mais um abatezinho E é isso aí, galera Valeu Muito obrigado por terem assistido o vídeo Deixa aquele like Comenta aí quais gameplays Quais vídeos vocês gostariam de ver aqui no canal Aqueles comentários que é mais curtida A gente vai trazer com maior velocidade Muito maior Muito obrigado por terem assistido o vídeo Um grande abraço E lembrem-se Vocês são OP Valeu, galera Tudo de bom E lembrem-se E lembrem-se E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí